Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, vou mostrar aqui o som das caixinhas R1000T4 da Edifier que eu uso para fazer minhas mixagens. Já vou salientar aqui, fazer uma observação que elas não são caixas profissionais, não são monitores de áudio profissionais utilizados em home studio ou até meu estúdio grande, tá? Anda longe de eles usarem essas caixas aqui para fazer mixagem profissional, tá? Mas ela quebra um galho aí para quem está começando, não é profissional, tá galera? São caixas multimídias, caixas utilizadas aí, hein? Vou até mostrar aqui para vocês, CD, DVD, MP3 e também pode ser usado aí no notebook. Aí, deu uma focada agora, tá? Vem com um ativo, uma passiva. É uma caixinha bem legal, dá para você mixar tranquilo, mas porém... Vou mostrar as especificações dela aqui. O que acontece é que a faixa de frequência dela, que ela abrange, não é muito baixa. Ela não pega frequências tão baixas assim, 30 Hz, tá? Deixa eu colocar aqui, tem outra língua ali. Aqui ela pega, a resposta de frequência dela é de 75 Hz a 18 kHz, ou seja, é uma frequência que já começa numa frequência muito alta. Para você ter um monitor de áudio bem legal, é de 40 Hz, 35 Hz, tem uns que é 50 Hz. Só dá uma pesquisada aí no manual dos monitores, vocês podem ver que o monitor de áudio profissional, ele pega frequências mais baixas, tá? Frequências mais baixas do que 75 Hz. Aqui ele já está, eu acho que já está uma frequência muito alta, coisas abaixo disso você já vai sentir um pouco de deficiência. Beleza, mas a gente consegue fazer uma boa mixagem sim com ele, tá? Se você tiver aí um fone de ouvido também. Aí eu tenho um AKG também, que eu vou monitorando aqui, tá? Meu AKG K52. Eu vou monitorando com ele também, para não perder a mix. Beleza, então vamos dar uma escutada aqui no som, vamos ver como que é. E eu vou deixar aqui no informativo, aqui no próprio vídeo, e o link aqui abaixo do unboxing que eu fiz dessa caixa aqui no dia que eu peguei, tá? De lá para cá, já faz mais de um ano, ou vai fazer dois anos que eu estou usando essas caixas. Meu, e quebra um galhão sim, quebra um galho, dá para você fazer mixagem. Isso aqui é para quem está com a grana curta mesmo, que quer ir já mixando algumas coisas para depois pegar monitores melhores. Então, eu estou para pegar monitores bem melhores, mas eu, por enquanto, não estou mixando com essas, tá? Vou mostrar um som aqui nela, para vocês verem como que é. Hoje à noite, quem ia te deixar? Bom, pessoal, vocês estão aqui no final. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Recomendo aí, para quem está começando, tá? Está sem grana aí, recomendo sim, pode comprar tranquilo, você vai conseguir fazer boas mixagens aí. Tá? Só se focar no som que você quer, se direcionar certinho. E é isso aí, se gostou, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. E vou deixar aqui nas especificações aí, para vocês verem aí, ó, mais uma vez. Beleza? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não deixa de deixar o like nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui, ó, no informativo. Minha nova música aí, já é de manhã. Você pode baixar ela direto do YouTube aí, que não está bloqueado para baixar, tá? Pode baixar aí. Vou deixar aqui também o outro vídeo do unboxing dessa caixa aqui também. Vocês podem conferir. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Grande abraço.